Quando era só um domínio Eu aprendi a viver Ao ver meu pai lutando Vi-me trabalhando E sempre me ensinando A crescer Seu exemplo foi Uma rocha Que ficou em meu ser Meu pensar A personalidade A integridade Deixou pegadas Pra seguir E andar E quando fala do céu Quando fala de Cristo Há uma glória em seu olhar Que consegue iluminar As janelas do meu ser Quando fala da família Da jornada de sua vida Cresce um sentimento em mim Que me inspira a ser assim Tendo amor em meu viver Nossos pais nos ensinaram a caminhar Mas agora é hora de parar O sábio Salomão diz que há tempo Para todas as coisas debaixo do céu A grande maioria de nós Nunca pensou de ficar de quarentena Se por um lado o vírus é muito ruim Por outro lado as atitudes São muito boas Passar mais tempo com a família Passar mais tempo com Deus Pensar no céu Nas coisas da eternidade Você percebeu que Nos nossos dias Muitas coisas parecem que perderam O seu valor Onde estão aquelas roupas de marca Os carros de luxo Os perfumes caros As joias A vaidade O orgulho Até o dinheiro parece que Não tem mais muito valor A vida A vida sim tem valor Família Muito, muito, muito valor Até a comunhão com Deus Parece que virou uma febre agora Será que é medo? Talvez Mas eu não acredito Eu penso que é uma oportunidade Que Deus nos dá Para consagrarmos a nossa vida Consagrarmos a nossa família Para irmos com Ele Para a eternidade Muito em breve Tudo aqui terminará Todos os vírus serão destruídos Inclusive o vírus do pecado E pela graça de Deus Com Jesus Pousaremos no novo céu E na nova terra Quando fala do céu Quando fala de Cristo Há uma glória em seu olhar Que consegue iluminar As janelas do meu ser Quando fala da família Da jornada de sua vida Cresce um sentimento em mim Que me inspira a ser assim Tendo amor em meu viver Tendo amor em meu viver Amém 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 Legenda Adriana Zanotto